Venenosa é, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel. E no corral, não dá nada, e todo mundo dançando mole, mole. O velho é boa, a novinha não dá, sai rasgando. A pergunta que você quer falar, João, você deixaria já que ele navar o seu carro? Não. O Leandro, o Leandro, eu deixo. Tu quer o rei, tu vem com o rei, porque sabe que aqui vem tudo. Vamos trabalhar. Ela gostou disso, vamos trabalhar. Pode trabalhar. O que leva uma... Põe a famosa aqui, põe a famosa aqui. Essa famosa, ela quer porque quer voltar pro ex. É o amor. Mas é a Graciele? Não. Até porque ela não é ex, né? É o amor, é o Luariz, é o amor que mexe a cada pessoa. Peraí, mas por que ela quer porque quer voltar pro ex? Ah, não. É descobrir o que ama o ex. Mas o ex não quer? Então, que não é descobrir um detalhe sobre esse ex. Tá casado. Não, não. Não deu tempo de casar ainda, não. Mudou de time. Também. Ó, daqui a pouco... Pertão, bom que eu vou me casar já. Daqui a pouco a Cristal vai te contar quem é a famosa. O que eu quero saber também da Nini... A Nini ainda tá fantasiada? Voltar pra algum ex? Oi, Nini, tudo bem? Ah, gente, tudo bem? Boa tarde pra você. Tudo bom? Que tudo. Hoje não é quinta-feira, hoje é... Pré-sexta-feira. Pré-sexta-feira. Que tudo. Agora o seguinte. O festão da cantora Cimária teve de tudo. Teve, teve. Que festa, meu bem. Forró, sei lá o que mais. Poupa de fora. E eu até sei. Teve até poupa de fora, né, amiga? Teve, como diria minha avó. As fotos, vamos começar pelas fotos do aniversário de 37 anos da coleguinha, né, nossa querida Cimária. E o marido, meu bem. E essa... Para, 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 para nessa foto. Paga, paga. Paga tudo. Pora nessa foto. O que é isso? Sim. Isso é o look da Cimária. Mostrando o bumbum? Mostrando o bumbum. Poupa de fora. É, mas é a Cimária Kardashian, ela já parece, de rosto parece, né? É muito Cimária Kardashian. Eu vou admitir que eu adorei esse look, não teria coragem de usar, mas... Que inveja. Até porque o popô dela tá bem finadinho, ela tá podendo mostrar o popô aí. Pois é, mas por que alguém mostraria o popôzão numa festa de aniversário? Porque pode. Porque pode. E vou, amiga, porque pode. Porque tem o popô bonito pra mostrar, porque ela não tá nem aí pra paçoca. O marido deixa, meu bem. Deixa, com certeza, maridão deixa. Coleguinha Simone. Linda. A festa da Cimária foi recheada de vários famosos, vários amigos. Olha a Vera. Rodrigo Faro, Vera Viel. Ana Rickman marcou presença. Gente, cara de rica. Não é? Ana Rickman não precisa nem acordar pra aparecer rica. Felipe Rauston. Oi, que é um gatinho, gente. Oi, que é um gatinho, gente. Coleguinha. Lindo. Não vou chamar de bordo, não, gente. Não gostei de volume. É esquisita, né? Isso aqui é gases. É, Lauren Prota foi linda. Simone até brincou ali. A Simone não, a Cimária brincou com a volta com o Léo Santana e tudo mais. Tem até vídeo ali que a gente vai mostrar depois. Dançou muito. Que look calça, transparente, hein? Nossa, Roberta, adorei. Roberta sempre Roberta. Roberta sendo Roberta, né? Ela não vai parecendo o Roberto Carlos? Não bate, todo lindo, todo estiloso. Olha, gente, que rapaz. É o Bate ou o Jerry Smith? É que eu não fiquei na dúvida, amiga. Karina Bach também. Aí, olha, o lixo de bonitos aí, ó. Bonitos. Esse tá aprovado? Esse tá aprovado. Gostei também. Esse aí, ó. Agora é muito simples. Como eu tô me especializando lá na 44, eu ouço muito as pessoas falarem, ó, quando tem muita informação na roupa, complica, né? Complica, ah, tá. Aí o time completo, a Lecha, a Rafa Kalimann, linda, maravilhosa. E tem aí o vídeo das coleguinhas cantando. Solta. E a mulher não segura o decote do vestido, não. A fenda, não. Ela deixa subir mesmo. Não tá nem aí, ó. E amanheceu o dia esse festão. Ih, foi festa papara na noite com vários famosos. Muita gente subiu aí no palco pra cantar. Teve Filipe Araújo. Rodrigo... Olha, ó. Não, eu vou dizer uma coisa, Laura, sério. Não, eu vou dizer sério, Laura. Laura, é o seguinte. Se passar três meses separado, você vai seguir em frente e não vai sofrer mais. Conselho de coleguinha. Teve muita gente aí, muitos famosos, vararam noite adentro aí nesse festão. Gente, a Rafa linda, hein, Cris? Pra nossa, com a amiguinha Simária. Não é, menino? Nossa, o Rafa Kalimann, que tá lá em Brasília hoje, gravando clipe de João Neto e Frederico, sabe? O Jacques Vanier tá lá também com ela. Tão gravando clipe novo. Vem clipe novo aí com o Rafa Kalimann e o Jacques Vanier. Ô, que legal. Beijo. Olha, eu quero lembrar pra você, que está nos vendo agora, que, olha, sábado agora vai ser realizada mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. É a edição de número 99 do Balanço Geral nos Bairros. Vai ser em Anápolis, na Praça da Avenida São... Na Praça, né, olha aí, gente. Como é que é o nome? Na Praça Bernardo Saião, né, lá do bairro São João, né? E o Douglas Branquinho, né, que vai mostrar pra gente. Douglas Branquinho vai contar tudo pra gente. Solta aí. Tudo. Em Anápolis, a expectativa pra mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros é grande. O Adrian tem 14 anos, já foi da outra vez que teve a edição do Balanço Geral aqui em Anápolis. Vai vir de novo? Vou. Por quê? O que você gosta? É, das diversões, os sorteios... Ah, então você fica esperando pra ganhar prêmio no sorteio. É. Inclusive aqui, tá ligado na TV Record. Você costuma assistir a Record todo dia? Existo. O que você gosta mais da programação da Record? Ah, o jornal que eu assisto. Todos os jornais, de cedo até a noite? De cedo até a noite, é. E o evento aqui vai ter o Balanço Geral nos Bairros, aqui diretamente aqui da praça aqui em frente ao comércio. O que você tá achando? A expectativa? Uai, vai ser bom, né, ajudar o povo aí. Aqui a praça já vai ganhando aí contornos da estrutura sendo montada. É a edição de número 99 do Balanço Geral nos Bairros. Dessa vez em Anápolis, dia 29, sábado, começando a partir das 8 horas da manhã. A estrutura sendo montada, o pessoal trabalhando na montagem das tendas, o palco ali praticamente pronto. Já o pessoal trabalhando, a gente olha aqui a unidade de saúde da Prefeitura de Anápolis, também a unidade odontológica, porque numa parceria entre a Record TV Goiás e a Prefeitura, teremos uma edição do Prefeitura em Ação, com vários serviços. Tudo espalhado aqui nessa região. Vai ser uma festa muito bonita, com serviços, sorteio de prêmios, shows e aquela alegria com o povo. E aí vai ter o Prefeitura em Ação, trazendo diversos serviços aí nessa parceria Balanço Geral nos Bairros, Prefeitura em Ação. Dois eventos de sucesso, o Balanço Geral nos Bairros, que é um evento que tem percorrido todo o estado de Goiás. A TV Record realiza ele de forma muito brilhante. E o Aloares, com a sua alegria, realmente com seu carisma, já transformou isso aí em um evento de sucesso. E nós temos um evento na cidade de Anápolis, que é o Prefeitura em Ação, que oferece serviços na área da saúde, na área de desenvolvimento social, na área da educação, é brinquedo para as crianças. Nessa edição vamos também oferecer o almoço para as pessoas que buscarem atendimentos. Vamos ter exames ginecológicos para a população que participar desse evento aqui também, que tiver o pedido SUS. Então nós estamos, na verdade, juntando dois eventos de sucesso e com certeza vai ser uma festa muito bonita para toda a população anapolínea. A gente espera poder contar aqui com mais de 10 mil pessoas participando, tanto do Balanço Geral da Record, como também do Prefeitura em Ação. Tem uma novidade, né, que é o serviço de castração animal. Esse é um serviço novo, nós inauguramos nos últimos dias um centro cirúrgico para castração animal, um dos poucos que nós temos no estado de Goiás. E nesse evento também, se você tem seu cachorro e gostaria de fazer a castração, você vai poder vir aqui para poder preencher o agendamento do dia que você vai poder levar no centro de zoonose e a Prefeitura Municipal de Anápolis providenciar a castração. É, então é sábado a partir das 8 horas da manhã. Só lembrando, né, Cristal, Nini, você que está em casa, a festa vai ser na Praça Dona Constância. A praça também é conhecida como Praça Bernardo Saião, no bairro São João, em Anápolis, né? Isso, a praça, gente, fica ali, ó, acima da Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo. Então tá aí tudo detalhado para você poder chegar cedinho e participar dessa festança maravilhosa. A gente conta com você. Agora é o seguinte, a Marília Mendonça, ela foi na festa da Simar ou não? Não, foi não. Ela foi na festa de aniversário de uma amiga dela, né, de uma amiga da família. Olha a caipirinha. Foi de caipirinha, tão bonitinha, tão linda. Eu gostei desse look de Marília, que soube entrar no clima aí da festa de menina. Toda menininha. Toda meiga, claro, que arrancou. Menininha pura, né, gravidinha. Arrancou, olha a Dona Ruth, que show. Dona Ruth, gente. Dona Ruth está boa. Marília ganhando presentinho já nos shows. E Marília foi aí, né, encantou a internet. E claro, ganhou vários elogios entre esses elogios. O do gatinho dela, né, o Murilo Huck. Aliás, aliás, de quem? Mandaram um monte de foto, Murilo Huck, sentado numa cadeia do aeroporto de Goiânia, aguardando pra embarcar essa semana. Agenda lotada. O povo adora. É óbvio, tá acompanhando. Agenda cheia, né, Murilo Huck? Estamos de olho, viu? Estamos de olho, alerta. Não sei se foi simpático com o povo lá, mas assim, pelo menos várias pessoas tiraram foto dele. Mas com certeza foi. Com certeza. Se eu ver ele no aeroporto, eu vou chegar e quero foto. Eu vou tietar também, quero selfie, vídeo e tudo mais. Arroba, meu bem. Ah, legal, né? Olha só, e nós estamos de olho na programação notura da Record. Estamos também. A rainha Juliana Pertilho vai contar tudo pra gente. Quinta-feira e como sempre, a Record TV Goiás preparou o melhor da programação desta noite pra você. Vamos conferir? Logo depois do nosso Goiás Record, tem topíssima que está cada dia melhor. Olha aí. Rafael decide investigar sozinho quem está por trás do tráfico da Veludo Azul. Se eu não me engano, tem gente deles aqui dentro da universidade. Topíssima. Logo depois de topíssima, tem Jezabel, uma rainha nada boazinha. Como que pode, gente? Vim lhe avisar que Tadeu está preso no palácio. Por quê? Jezabel obrigou a ficar hospedado no palácio. Com o único intuito de seduzi-lo. Jezabel. Depois de Jezabel, a gente traz o Jornal da Record com os principais fatos do Brasil e do mundo pra te deixar muito bem informado. Logo depois do Jornal da Record, tem Power Couple Brasil com os Power Barracos. Olha aí. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. Gente, hoje tem mais um episódio de CSI Nova York. Confere comigo. Nesta quinta, logo após Power Couple Brasil. A queda da varanda não causou a morte da Lili. Você está dizendo que ela já estava morta antes da varanda cair? Então é isso. Fique com a gente. Fique de olho na nossa programação. Na programação da Record TV Goiás. É, você não pode perder. Eu vou mandar um beijo especial para o Henrique. Ele que é filho da Gislane Gomes, lá de Anápolis. Olha, não dá pra eu mostrar no ar. Mas olha que gracinha. Ele tem um ano e sete meses. Está grudado até o exame de você dançar. Que delícia! Henrique, um beijo do tio Aloares. Beijo da titia Cristal. E da? Titia Lili. Henrique, um beijo pra você de Anápolis. Literalmente titias. Aliás, olha só. Foi ontem a final do Top Chef aqui na tela da Record. Isso, gente. E a vencedora já sabe exatamente o que vai fazer com o dinheiro do prêmio. A Júlia Bailarim vai contar pra gente. Olá, boa tarde. Depois de uma final emocionante de ontem, a gente vai conversar agora com ela, a grande vencedora do Top Chef. A primeira mulher, inclusive, a Giovana Perrone, que está aqui do meu lado. E aí, Giovana? Primeiramente, parabéns pra você. Já deu pra assimilar tudo o que aconteceu? Conseguiu dormir? Caiu a ficha ou não? Não, a ficha não caiu. Comemorei muito ontem, então dormi. Ainda não foi a prioridade. Mas tá difícil. Acho que aos poucos eu vou entendendo o que tá acontecendo, mas a ficha não caiu. É muita emoção pra um dia só. Já tem um destino pro prêmio? Olha, o destino é investir em mim, na minha carreira, com certeza. Conseguir fazer esse dinheiro me dar asas, que é o que eu quero. E pensar sempre com muita calma pra ver como é que eu vou administrar isso. Muita calma nessa hora, né, Giovana? Quem também tá aqui do meu lado é o chefe renomado, Felipe Bronze, apresentador do programa. Felipe, eu quero saber como chefe, qual característica te chamou mais a atenção durante toda a trajetória da Giovana? Eu acho que uma que, pra mim, todo chefe precisa ter, que é a obstinação. Ela sempre foi muito focada, sempre foi muito centrada no que ela queria, muito exigente consigo mesmo. Me lembrou alguém que eu conheço há muitos anos, eu mesmo. Então eu sempre achei que a Giovana, com esse senso crítico e com toda a bagagem de cozinha que ela tem, com o talento que ela tem, que ela é ultra-talentosa, e com a técnica, ela, um pouquinho de calma, era capaz de voar muito longe e voou mais longe de todos que todos os outros. E tem um prato que vai deixar saudades? A macarronada realmente foi a melhor que você já comeu na vida? Macarronada com sardinha, numa prova de enlatados. Uma maravilha, um espetáculo. Teve o ovo no primeiro prato que ela apresentou, logo na entrada, espetacular. Teve o ovo que ela apresentou, numa outra versão, melhorada, no desafio final. Um prato melhor que o outro. Ainda teve um sorvete de tangerina incrível, espetacular. Uma superchefe, completa, domina todas as áreas. Eu admiro muito. Cada prova se superava, né, chefe? Obrigada mais uma vez, Giovana. Parabéns de novo. Obrigada. E eu volto com vocês aí do estúdio. É, legal, né? Você estava falando de sardinha, né? É. Aliás, tem uma receita de macarrão com sardinha lá no meu canal. Vai lá na Cozinha com a Luarice Ferreira no YouTube. Tem uma receita de macarrão com sardinha gostoso demais. Deu vontade. Chega a gueia a boca. Vamos falar agora do Felipe que decidiu falar. Qual o Felipe? O Felipe Franco, o Fê Franco, lá o ex da Juju Selimene, que os dois que anunciaram aí a separação oficial, né? A Juju que alegou que uma das coisas que atrapalhou aí a relação dela foi a depressão, que infelizmente tomou conta aí da vida da Juju. Já o Felipe Franco deu a seguinte declaração sobre a doença da Juju. Nunca enxergo como um término e não considero que a Juliana esteja doente, porque eu não enxergo ela doentinha. A gente sabe que essa questão de depressão é algo muito forte. E ela sempre me culpava, falando, ah, você não enxerga que eu tô doente, que eu tô doente. Mas segundo o Fê Franco, ó, não enxerguei que o Juju... Isso seria uma mensagem tipo assim, a gente pode voltar a qualquer momento? Não, eu acho assim que o término não foi esse o motivo. Bem, acho que não foi só esse. Não foi por esse motivo que nós terminamos. Só esse, né, amiga? Ele querendo dizer, Lolo... Acho que não foi o principal motivo. Foi só isso o motivo, entendeu? Tem mais coisa por baixo da manga. Acho que tem mais. Ah, tá aí, né? Quem é a famosa que quer porque quer voltar para o ex? Quer porque quer que... Tanto quer que terminou com o namorado para voltar para o ex. Já, já te conto. Porque, atenção, ele parece que está levando a carreira dele para o buraco, literalmente. Fábio Assunção foi flagrado em orgias. Foi. Começou a rodar ontem à noite dois vídeos aí onde aparece o ator Fábio Assunção em uma... O que a gente pode dizer de uma orgia, né? Em um momento íntimo com... Eu consegui contar quatro mulheres. Eu consegui contrair quatro mulheres no vídeo. Óbvio que nós não vamos mostrar os vídeos para vocês em respeito ao Fábio Assunção, em respeito à família do Fábio Assunção. E esses vídeos começaram a circular. E já as manifestações, inclusive, de apoio ao Fábio Assunção, inclusive da namorada dele, a Mel Pedroso, e do filho dele, o João Assunção, falando do apoio que eles estão dando ao Fábio. E parece que são dias diferentes, porque um ele está só de cueca branca. Então, no mesmo dia, é isso. E a Mel, só que a Mel, a namorada do Fábio Assunção, que está com ele há cerca de seis meses, fez questão de ressaltar que o vídeo é vídeo antigo, não é recente, ele não teria traído a namorada nessa orgia, até porque o atual visual do Fábio Assunção já tem alguns meses que ele está com a barba menor que essa aí, está com a barba menor, o cabelo um pouco maior, devido a um trabalho que ele está fazendo, uma minissérie que ele está gravando, já tem alguns dias. Por isso, o Fábio Assunção não se pronunciou, TV Globo não se pronunciou, a assessoria não se pronunciou, apenas as pessoas dando aí o apoio ao Fábio Assunção, incluindo a atual namorada dele, que fez questão. Ele, né, nessas orgias, e principalmente a sacanagem das mulheres, porque elas estão filmando, o cara aparentemente está drogado ou bêbado. É, ele está com a cara ali bem suspeita, né, que a gente pode dizer, e as mulheres filmando ali, aproveitando do momento, que eu acho que o Fábio Assunção nem sabia o que estava acontecendo ali. Verdade, maldade. Vamos falar de Neymar agora, que também anda... Seguinte, está com lesão no tornozelo, não está? Está. Mas não impede o Neymar de ir nas festinhas, não, porque, ó, primeiro ele foi na festa de um amigo dele, o Vinícius, né, que estava ali fazendo uma festa de aniversário. De lá, foi para a festa da Anitta, que teve, a gente mostrou para vocês o Arraialdo. O Arraialdo da Anitta. Depois foi para uma festa com o parça Medina, na cobertura de um hotel, e terminou aí, ó. Nessa noite, esse círculo aí, seria o Neymar lá atrás, beijando uma bilionária, sim, a moça que beijou o Neymar é bilionária, ela é herdeira de uma empresa aí de cartão de créditos. Neymar ficou meio chateado aí das pessoas começarem a questionar ele sobre esse beijo. Mas aí ele foi terminar a semana, vamos dizer assim, ou meio da semana, em uma festinha. Essa aí é a bonitinha aí que beijou o Neymar, viu? É uma bilionária? É uma bilionária, ela tem muito dinheiro. Então, ou seja, não é por dinheiro. Não, não é por dinheiro. Só pela beijada. É só pelo beijo mesmo. E Neymar terminou numa cobertura aí de um hotel, uma festa entre os parças e mulheres também, enquanto o Neymar ficava na cerveja, Medina no achocolatado da de caixinha, tá? Quem é a famosa que quer voltar para o ex? Tô passada. Gente, revela aí, tu pode até achar a música dela aí, Antônio. Revela o rosto da bonitinha, Rodrigo. Mostra pra mim, Rodrigo. Faz a mágia. São Paulino. Revela o sorrisão aí. Cadê? Quem é a famosa? Quem é a famosa? Perla, que terminou o casamento dela recentemente, com o pastor Cássio Castillo, já estava namorando com o Yuri Duranes, que também é músico. Só que menos de um mês desse namoro, Perla já terminou o relacionamento com esse bonitão aí, ó, porque quer voltar para o ex. Só que tá rolando um comentário, Loares, de que o ex também tinha feito a fila andar e que estaria um pouquinho mais apaixonado que a Perla estava aí pelo Yuri. Ou seja, essa volta também é complicada. Tá meia complicada, porque o ex da Perla estaria um pouquinho mais apaixonado aí por uma outra pessoa, o que não tá facilitando a volta da Perla pro ex, que é papai das filhas, né, que ficaram aí juntos mais de oito anos. Mas será que ela terminou com o dela? Com a provável promessa de que teria retorno? Não, eu acho que ela terminou na esperança de conquistar mesmo. De retomar o boy. Que se ficasse namorando, não conseguia. De outro cotovelo, Lolo. Isso, aí resolveu terminar pra poder ver se reconquista o boy ali, o antigo, né? É, a gente tem que pensar duas vezes antes de separar, porque o negócio separa a volta, separa a volta. Desgasta, né? Vambora? Bora, já. Tchau pra você, Cristal. Tchau, Lola. Tchau, Nini. Tchau. Beijo, beijo. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Beijo, Goiás. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe. Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe. E quando eu peço, ela desce, ela desce. E quando eu peço, ela desce, ela desce. Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe. Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe. E quando eu peço, ela desce, ela desce. E quando eu peço, ela desce, ela desce. Transcrição e Legendas Pedro Negri